Olá a todos, obrigado por estar conosco em Nova Vida, uma série de oficinas com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Olá, Thal. O tema de hoje é como ser eficiente. Cada um tem ideias diferentes como ser eficiente. E ao final do dia e final da semana e da vida, nós fazemos contas de quanto investimos e de quanto estamos envolvidos em coisas que talvez não deveríamos. Vamos ver como ser eficientes. O tempo, talvez, é a coisa mais importante para nós e queremos utilizá-lo da melhor forma possível. Vivemos numa cultura de Facebook, de influências, influência da internet, redes sociais e todo tipo de coisas que são distrações. Então, eu queria perguntar, por que nos acontece isso? Por que temos essa sensação de que não podemos controlar o tempo? Quanto mais tratamos de programar nosso tempo, acontece isso. Dr. Leitman, nós estamos influenciados pelo meio ambiente. Se nós saímos de férias, teremos a mesma pressa? Não. Mas assim, então estabelecemos isso, Dr. Leitman. Por isso, nós estamos influenciados pelo ambiente, que determina que tem que aproveitar o tempo ao máximo, porque tem que controlar e tal, porque tem que ter êxito e avançar. Dr. Leitman, sim. Então, a pessoa estabelece metas de acordo ao mundo e à cultura ocidental e terminar a universidade, correr para diferentes metas e perseguir diferentes objetivos na universidade e na ciência e em diferentes lados. Depende de cada um, de cada qual sino que se ocupa. Então, se ser eficiente é utilizar o tempo, então, como você pode ser eficiente e levar em conta que isso é difícil para nós? Dr. Leitman, para quê? Para quê? Para tudo o que falamos, para alcançar coisas. Dr. Leitman, o que a sociedade exige de mim? Sim. Dr. Leitman, então, para quê? Ser escravo da sociedade? Sim. Então, existe aí essa uma pressão sobre a pessoa. Dr. Leitman, sim, isso é psicológico. Então, eu entendi isso. Eu entendo isso, mas por que tenho que correr atrás do que a sociedade estabelece para mim? Ora, o propósito do que buscamos é somente correr atrás do que a sociedade quer para mim e não o que eu mesmo decidi? E eu digo, ai, 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 quanto tempo perdi, como é que eu me divaguei em diferentes coisas? É meio-dia e ainda só fiz uma coisa e ainda sou eu quem administra o meu tempo? E eu digo, oren, o que você quer nesse dia? Você tem que ser eficiente. Então, chego à noite e vejo a retrospectiva do que eu fiz e digo, eu não fiz nada, Dr. Leitman. E isso vai acontecer no final da sua vida. Ora, essa era a pergunta, Dr. Leitman. É certo que assim será. Ora, então, por isso que queremos aprender como ser eficientes, Dr. Leitman. Em primeiro lugar, não vá com todos os outros. Não tome da humanidade o propósito da sua vida. Isso, isso quer dizer não o dinheiro, nem o controle, nem sequer educação e cultura, não ao desenvolvimento que existe no planeta Terra e a sociedade que estabelece a todas as pessoas e que o põe em frente a todos como uma meta. Não tome isso como o principal, a priori. E que é isso que você necessita, desde o princípio da vida, eu tenho que escolher qual o caminho de desenvolvimento e o que a sociedade estabelece. Não. Porque, com isso, o que eu faço? O que eu implemento ou ponho em prática o que eles querem? Quais são seus desejos? De acordo com a minha natureza, também a ciência, a cultura, em todos os tipos de coisas. Eu não quero ser uma pessoa que está condicionada à sociedade. Olha, então, o que eu quero, Dr. Leitman, eu quero realizar-me em alguma coisa que eu não quero terminar a minha vida como todos. Então, como ser eficiente nesse contexto, Dr. Leitman? Primeiro, eu quero saber para que viver. E se vale a pena viver, além de sentar-me, sonhar, e viver no céu, e o espírito, e o vento, e as estrelas, e talvez isso seja o melhor. Então, eu posso agora pensar nisso, para que necessito outras coisas? Se eu vou no caminho de toda a humanidade, talvez eu não tenha essa oportunidade. Então, se eu vou em diferentes lugares e observo, observo as pessoas como estão buscando tais coisas, com diferentes objetivos. Dr. Leitman, sim, é horrível, porque, por exemplo, eu me lembro quando eu estava na escola, eu leio em cada coisa, eu tinha que passar de um livro ao outro, na biblioteca, páginas e páginas e páginas, até que eu me sentei e pensei, qual é o resultado para mim de tudo isso? Para que eu leio tudo isso? Quer dizer, a pergunta, eu não estou dizendo que não é preciso tudo isso, senão que essa é a pergunta, o que eu faço com a minha vida, que tem que estar formulada, primeiro que tudo, quando eu inicio a minha vida. Então, temos que educar os nossos filhos para que, antes que cheguem à idade adulta, na vida adulta, que, deste tempo em diante, possam realizar-se no caminho que eles escolhem e que saibam que existem diferentes vertentes no desenvolvimento do ser humano e não unicamente a indústria, a cultura, que estabeleceram diante de mim. Estamos dizendo que as pessoas se sentariam a ver o céu e nada mais? Doutor Otman, não, eu não estou falando agora da decisão em si, senão que o resultado final começa com o pensamento inicial. Tem que saber para que vivemos, qual é o propósito, o que resulta a minha vida. E a natureza nos criou. O que necessitamos, então, fazer, o que temos que implementar ou realizar com isso? Sim, a verdade é que existe uma competição e nós nem sequer sabemos o que queremos. E de maneira automática que nós fazemos isso, então, tem que primeiro sentar e perguntar até onde eu caminho e para que? Doutor Otman, sim, tá? Então, se esse ponto que eu estabeleci como uma meta que é importante para mim, como se pode utilizar o tempo da melhor maneira? Doutor Otman, ah, então, aqui, eu que digo, em primeiro lugar, temos que pensar nessa instituição, por exemplo, Kabbalam Bnei Baru, que abre essa possibilidade de cursos e oficinas, quando a pessoa pode estudar também, quando tem férias ou feriado, fazemos acampamentos para as pessoas e também estar algumas semanas aprendendo quais são as metas desta vida, as metas na vida, a parte desta carreira que nós temos normalmente. Então, tem um ambiente propício do Trotman, sim, ou também pode ser através da difusão, através dos meios de comunicação, das redes que explicam isso. Podem vir aqui e passar conosco na instituição, talvez por meio-dia, conhecer isso, o propósito da vida. Você disse que não tem que fazer de maneira automática tudo o que a sociedade estabelece. Primeiro, tem que estabelecer uma meta. Então, digamos que a pessoa já estabeleceu isso e quer começar a avançar nisso. Existe uma possibilidade de avançar a esse propósito, de que maneira eficiente escolheu, ou pode ser que se divague e que perca tempo e recursos, todos os tipos de coisas. Então, eu, como eu vou garantir que vou estar no caminho correto? Você sente que é eficiente, que consegue utilizar o tempo da melhor maneira possível? É o que eu quero saber. Se você pode me dar esse princípio principal, primordial, que através disso eu posso saber que eu estou no caminho eficiente e da maneira mais eficiente possível, de acordo a essa meta que já estabeleci. Pode me dar esse princípio fundamental para a eficiência? Doutor Leitman, pergunte-se para que vivo. Ora, eu já perguntei isso e tenho essa meta e já decidi que eu quero seguir esse propósito, mas eu não quero me devagar, doutor Leitman. Então, primeiro que tudo, você tem que ver quais são esses meios para alcançar essa meta. Ora, então, primeiro, é estabelecer a meta e também os meios e digamos que já cheguei a isso. Como vou chegar de maneira eficiente a isso? Doutor Leitman, vai também precisar de um ambiente que utiliza esse entorno que busca essa meta. Ora, então, isso se refere às outras pessoas? Doutor Leitman, sim, claro, outras pessoas, um professor, estudantes e todos os meios de estudo para poder implementar isso. Ora, então, como essa influência do entorno vai me fazer mais eficiente? Doutor Leitman, você vai aprender deles, vai estar dentro desse ambiente e vai desenvolver características e vai saber através da inveja, da honra e tudo isso que se desperta para te empurrar para a implementação dessa meta. Então, vai receber essa força para poder realizá-lo. Então, sem esse entorno que apoia, o que acontece? Doutor Leitman, não. O homem é um homem social e precisa desse entorno porque é como uma semente que está dentro da terra, necessita dos minerais, necessita fertilizantes e tudo. Então, não necessariamente na sua casa, estando ali, mas também que estar em outro lugar com outras pessoas porque isso lhe vai ajudar a influenciar. Doutor Leitman, sim. E porque sozinhos não podemos ser eficientes, Doutor Leitman, então, quem vai me influenciar a mim? Quando eu vejo os outros, então eu também vou fazê-lo, vou me movimentar, vou me mover, porque é só através da inveja. Isso é uma força muito grande que me empurra. E essa eficiência é uma coisa que tem a ver com a força contrária dos sentimentos e emoções? Doutor Leitman, por que o oposto, Oren? Porque, digamos, um computador, um laptop, então, eu pago por isso porque isso vai me ajudar a economizar tempo, então, instintivamente, eu sinto que a técnica e é justo ou o contrário da parte emotiva do tratamento. Não, essa é a parte da qualidade de todos os sentimentos que te ajuda. Esse é um meio. O computador te pode ajudar a agilizar diferentes coisas, mas eu não trabalho como uma máquina. Nesse caso, o que tenho que fazer são ações qualitativas e não quantitativas. E isso a máquina não pode fazer ou um computador. E a geração atual não vai de acordo com essas metas e de acordo com o que buscavam antes outras gerações e sim que querem reduzir o tempo de fazer algo. Querem economizar todo o tempo. Então, é encaminhar todo o tempo o que você disse. Isso é utilizar de maneira eficiente? Dr. Leitman, através do desenvolvimento tecnológico, as técnicas, nós vemos que prestamos mais atenção ao desenvolvimento qualitativo mais que quantitativo. E isso é através do desenvolvimento egoísta que nos levou essa pergunta do significado da vida. Eu quero perguntar por que temos essa sensação positiva quando alcançamos algo quando conseguimos? Dr. Leitman, esse é o nosso ego, o que preenchemos. Então, o que mais? Dr. Leitman, não existe nada mais do que isso, porque isso é a minha natureza, esse é o desejo de satisfação e do que eu me satisfaço e que eu me satisfaço de poder ter alcance mais que outros ainda de mim mesmo, que eu estabeleci uma meta. Eu me sobrepuse diante disso e eu me levei sobre mim mesmo. isso de ter esse ganho, de ter essa meta, não faz de que a pessoa esteja em uma vida de muita pressão e está todo o tempo como uma máquina, como um robô. então o robô vai ser mais eficiente no mundo. Dr. Leitman, outra vez, o robô vai fazer de maneira quantitativa e não qualitativa. Nós temos características especiais que é escolher um propósito melhor possível e os meios melhores para poder alcançar essa meta e nossa meta é alcançar o significado da vida. Oren, essa eficiência que você estabeleceu, que você menciona, que a pessoa sente que não perde tempo ou dia ou semana, não faz todo o tempo que a pessoa esteja em estresse e pressões? Dr. Leitman? Sim, pode haver pressões, estresse, eu não digo que não, mas tudo isso é o caminho até a implementação da meta. Utilizar todas essas possibilidades que recebeu de acordo à natureza, que ele recebeu desde o nascimento e estar em um entorno correto e utilizar todas essas características e atributos e dirigí-los para essa meta para que a sociedade o encaminhe ou dirija para isso. E dentro dessa sociedade poderá implementar isso, essa meta. Oren, então, como se pode definir perder tempo? O que se pode fazer? Dr. Leitman, quando a pessoa flui no tempo de acordo com o meu corpo que quer sua tranquilidade, estar cômodo, assim como um gato que está encostado e não faz nada, está tranquilo e está numa postura e outra e isso não muda, isso é o pior que pode haver. em contraste disso, Dr. Leitman, que sem pressões ou estresse, mas sim de maneira consciente, eu escolho como eu avanço para a implementação do propósito da vida. E isso é algo que se tem que estabelecer de antemão do tempo, Dr. Leitman, isso depende de como nós vamos programar o tempo, não existe outra questão. Ora, digamos que programamos o dia, a semana, o mês, o ano de maneira perfeita. Pego um papel, pode ser que um calendário, pode ser, não sei, um celular, um computador e tem um programa perfeito e o tempo específico aí, vamos vendo que em um determinado momento, simplesmente nos divagamos e não utilizamos de acordo com o que estava programado. Como devemos enfrentar isso? Como devemos nos enfocar? Dr. Leitman, se eu estabeleci uma meta e hoje, neste momento, me parece a meta correta, nós já falamos sobre isso, tenho que estabelecer os meios para alcançar isso. Então, eu estabeleci a meta e se vê a si mesmo e eu me vejo a mim mesmo e digo, oren, poderia ter sido eficiente em 100%, mas 70% você despediçou. Como podemos compensar isso? Dr. Leitman, de novo, do ambiente. Oren, o que eu tenho que dizer a mim mesmo? Dr. Leitman, que você tem que estar mais conectado com o entorno correto para que me façam caminhar, porque eu vejo que eu, por mim mesmo, fujo do compromisso. e se eu tenho isso em torno do Dr. Leitman? Vão me encaminhar, vão me dirigir para o caminho correto? Tudo. Minha relação e conexão com o entorno vai me garantir que eu chegue à meta correta da maneira mais eficiente. E as crianças, sobre as crianças, você disse que desde idade precoce tem que explicar essa possibilidade de explicar a meta da vida, para não irem de maneira cega perseguindo objetivos. Como você pode estabelecer isso? É importante que tenham um programa do dia ou tem que lhes dar mais liberdade? Dr. Leitman, se existe um entorno correto, vão conseguir tudo de acordo com o ambiente. Senão, vai ser somente uma pressão dos pais e não vai ter um enfoque correto. O importante para as crianças é que tenham uma ordem do dia hoje em dia. Dr. Leitman, isso é uma educação, é igual uma educação aos macacos, através de pressão e nada mais. Em primeiro lugar, tem que haver um entorno e essa conexão das crianças e esse entorno para que estejam conscientes de como podem utilizar da melhor maneira o tempo e como então ter êxito dentro desse entorno. o principal como pais é que nós propiciemos para os nossos filhos um meio ambiente apropriado, além disso, nada útil. Nós vemos como os jovens estão dispersos. Oren, você pode responder ou não? Você tem um calendário? Dr. Leitman, sim, claro. Oren, você então, assim, no dia ou na semana, você estabelece o que vai fazer? Dr. Leitman, sim, eu tenho um calendário para o ano, pelo menos. Olhem, sim, fale o que pode. Então, não falemos de todo o ano. Você estabelece coisas e como garante que o que foi programado vai implementar e vai conseguir? Dr. Leitman, eu estou conectado com o ambiente e ao entorno. Olhem, isso depende de outras pessoas, então, Dr. Leitman, sim. Olhem, mas eu creio que existam ações, atividades pessoais, como conseguir implementar isso. Como diz, esse é o tempo que se estabeleceu, como vai garantir? Dr. Leitman, eu sei que tenho que gerar conteúdo nas redes sociais, escrever coisas, fazer conteúdo. Olhem, entendo, aqui paramos esse momento. Isso são coisas pessoais que você faz consigo mesmo, em seu escritório, com seu computador. Então, como você garante que você vai conseguir cumprir tudo que você estabeleceu? Dr. Leitman, importância? Importância do meu trabalho, da minha meta? Olhem, me dê uma dica, então, Dr. Leitman, eu tenho uma missão. Olhem, então, o que você está me dizendo é a importância. Me dê uma dica. Se eu estabeleço algo, e o que é mais importante? O que é o mais importante? Eu vou estabelecer como garantia que os demais também vão implementá-lo? Dr. Leitman, tudo depende da importância. Eu vejo o mundo como está, desmoronando, está desmoronando. então, eu analiso o quanto eu posso ajudar a mudar isso, mudar, talvez, essa direção da humanidade, digo, ao menos para o povo de Israel, e isso é o que me ajuda a trabalhar, me desperta, e então, eu tenho que seguir o legado do meu professor. Ora, então, digamos, seu professor, Baruch Aschlag, Reabaixo. Você conta que diziam que ele sempre corria a algum lado, até onde os cabalistas correm, Dr. Leitman, para a correção do mundo, para a correção do homem. Isso faz com que sejam pessoas mais eficientes, Dr. Leitman, sim, mas não é uma eficiência que se faz sem nenhum sentido, ou sem paciência. Sim, então, qual é o propósito, Dr. Leitman? Em primeiro lugar, temos que evitar a explosão de toda a humanidade e da natureza, desse declive que está acontecendo, e temos que tratar de avançar de tal maneira para que possamos tirar, através do nosso desenvolvimento, sair desse descenso para o ascenso. Entretanto, nós estamos em um declive, eu diria um declive, sim, uma queda livre, praticamente. Isso é o que nos está acontecendo hoje em dia. e eu espero que, de acordo com a Kabbalah, nós possamos parar essa tendência e sair dela. Tá? Então, os kabbalistas veem a situação em que estamos e em que nós estamos atrasados, Dr. Leitman, em mudar a nossa natureza de toda a sociedade humana, quer dizer, a pessoa tem que mudar a sua relação para todo o externo de si mesmo. Ordem de que? Dr. Leitman, do ódio ao amor, da divisão para a conexão. Tá? Você falou sobre ser eficiente, então, quando fala de algo que dá, Dr. Leitman? Sim, eu aqui meço a medida do quanto sou útil para a sociedade. Tá? E o que alcançou? Dr. Leitman, sim, mas não é só isso, mas em que ponto podemos propiciar uma mudança positiva do ser humano até a conexão entre todos? Tá? Então, isso é ser eficiente? Dr. Leitman? Sim, de fato, isso é a única coisa que faz falta para a humanidade. A conexão. E quanto mais nós podemos propiciar essa conexão, quanto mais vamos ser eficientes. Tá? E se eu pudesse medir o quanto eu sou eficiente atualmente, Dr. Leitman? Olha, de acordo a isso. Tá? então, é de acordo com o que procias a conexão? Dr. Leitman, sim, como eu expliquei, qual é a raiz do mal e os problemas da humanidade. E é importante que as pessoas entendam o quanto se pode mudar essa medida. Podemos dizer que temos êxito. Obrigada, Dr. Leitman, que siga há muitos anos mais nos ensinando. Obrigada, Tal, e graças, obrigada a todos vocês. a todos vocês. a todos vocês.